Olá, gente. Gente, nós vamos começar agora uma receita, as pessoas estão me pedindo muito para fazer sabão e liquidificador, eu não tenho hábito, eu já falei para vocês, no início do meu canal eu usei desse sabão aqui, que ele é verde, que tem aloe vera, que eu gosto muito dele, são um dos mais baratos que eu tenho no mercado, mais baratinhos assim. Então a pessoa me pediu, Andréia, às vezes eu não tenho sabão, isso acontece, gente, eu queria multiplicar e também queria ver se você poderia potencializar. Há poucos dias eu fiz isso com sabão de coco, mas só que ela me pediu que eu fizesse com sabão tipo Ariel, tipo Omo, porque todo mundo gosta, as pessoas dão muito valor à marca, né? Então eu piquei aqui três sabões, tá? Três barras dessa aqui, mas eu vou usar somente duas, vou ver se consigo colocar duas. Primeiro nós vamos multiplicar, tá? E com a multiplicação, depois que eu fizer a receita com a multiplicação, eu vou fazer, aproveitar esta receita mesmo, acrescentando a potencialização, tá? Então eu já estou explicando vocês logo, para que vocês saibam que vão ter dois vídeos mais ou menos parecidos, para poder especificar, porque a Flandreia não compreende muito bem, então eu vou fazer isso de uma forma tranquila. Vocês tomando aqui que está úmido, é porque eu deixei minha caixa ali e choveu e umedeceu, tá? Então aqui eu vou separar 200 ml só, vou fazer uma quantidade pequena, não tem necessidade de fazer quantidade grande, até mesmo porque eu estou aqui só mesmo explicando, eu não tenho encomenda, nada disso, tá? Então eu vou estar colocando, para bater primeiro, no liquidificador, tá? O liquidificador está aqui, eu vou colocar algumas barrinhas Vou ver o máximo, porque eu não tenho o hábito de fazer, né? Vou ver aqui, eu vou colocar um pouco de sabão em pó Vai ser no olhômetro aqui, mas eu sei, eu quero botar de 200 a 400 no máximo Essa caixa aqui tem um quilo, tá? Eu vou mostrar a primeira parte a vocês aqui Lógico que eu não vou botar tudo, senão o vídeo vai ficar longo Não sei, aqui vamos ver que meu fio está meio ruimzinho aqui Ó, meu fio está ruim Na verdade nem é o fio, é a extensão Eu, gente, já tenho o costume, né? Eu vou batendo e vou fazendo, quer ver? Ok E aí Vamos lá. Gente, isso aqui é arte minha. Então, crianças, não façam o que a titia tá fazendo aqui. Eu faço assim pra que eu não tenha que ficar enfiando a colher aqui toda hora, tirando do cantinho, porque grudou. Então, eu mesmo já vou girando, ó, ele já sai quase, tá vendo aqui? Ah, André, mas você disse que não tem experiência, não tem, eu não tenho o hábito de fazer no canal. Mas eu faço sabão em pó, tá? Então, eu vou terminar de ralar e vou dizer pra vocês direitinho a quantidade que eu usei. Aqui não é a potencialização, gente. Assim, aqui é a multiplicação simples, tá? A multiplicação simples, simples, simples do sabão. Vou continuar e já volto com vocês. Gente, prestem bem atenção na forma que eu tô explicando a vocês. Eu ralei as duas barras, não ralei três não, tá? A outra tá aqui. Não usei sabão em pó todo. Como eu disse a vocês, eu usaria no máximo quatrocentos. Acho que não chega nem quatrocentos, trêscentos e cinquenta, mas eu vou ver o que sobrou ali o restante. Então, essa aqui, essa primeira parte, é a de multiplicação. André, eu só tenho um pouquinho de sabão em pó, mas eu tenho sabão em barra em casa. Então, isso, você pode multiplicar. Vai lavar. Se você pegar um sabão em barra e for passar na roupa e esfregar, ele vai ficar limpo. A roupa vai ficar limpa, porque eu lavo roupa na mão, vocês sabem disso. Mas aí, tem pessoas que não gostam de lavar roupa na mão. Tem pessoas que gostam de lavar roupa na máquina. Então, é só você fazer isso aqui. Então, essa é uma forma de você fazer a multiplicação do seu sabão, não a potencialização. E aí, o que acontece? Quando a gente não coloca o bicarbonato, quando a gente não coloca o amido, quando a gente não coloca a amida, quando a gente não coloca sal, ele ainda fica assim, ó, meio que úmido. Então, o processo dele aqui, agora, é como se fosse um processo de cura, tá? Eu botei aqui numa peneira. Você pode peneirar, se você quiser, logo. Ou você pode fazer como eu costumo fazer. Eu deixo exposto ao sol, ou ao vento, ou ao tempo, durante pelo menos três dias. Eu boto só uma telazinha, tá? Que vocês estão vendo aqui, ó. É sabão em pó. Mas, como não tem o bicarbonato, que ajuda a dissolver e tudo isso, Então, fica meio assim. Mas, se você quiser peneirar, ó. Você já pode começar a peneirar, ó. Tá vendo? Como é que vai ficar? Ele tá bem cheio aqui, eu tô até com medo de derramar. Olha a quantidade que multiplicou. É uma ótima quantidade. Então, ele vai ficar bem fininho, como tá esse outro aqui debaixo. Mas, eu gosto de deixar secar. E, eu acho muito importante que vocês deixem também secar, tá? Porque, ó. Não tem nenhum pedaço, não. É, como a gente coloca o sabão em barra, E ele é glicerinado, Como aquece aqui, a gente bata no liquidificador, Tende a ficar assim. É como se ele tivesse derretido. É como se a glicerina dele tivesse aqui, assim, entendeu? Então, fica meio úmido. Então, eu tô explicando bem, Claro, pra vocês. Tá? Mas, o meu sabão em pó, A multiplicação do meu sabão em pó, Não é Ariel. Tá? Vamos dar glória a quem tem glória. O meu sabão, Eu fiz a multiplicação do sabão Clip. Com aloe vera. Certo? Quem me pediu pra fazer Ariel, Eu não pude fazer Ariel, Porque aqui no meu mercado não tem. E eu também não sei se o Ariel é verde. Eu acho que o Ariel é azul também. Eu não sei, gente. Eu não tenho o hábito de usar muito, tá? Então, está aqui o nosso sabão em pó, tá? Eu vou mostrar depois numa outra receita pra vocês. Ó, a cada hora que eu vou mexendo, Ele vai esfarelando. Eu posso fazer aqui, ó, pra vocês verem. Como é que ele fica. Aí vocês vão só fazer isso aqui, gente. E vão deixar exposto ao sol. Porque, como eu disse, Como o aquece, Na hora da trituração, No liquidificador, Parece que cria essas pelotas, Mas não são pelotas. É a glicerina, Que está no sabão, né? Porque o sabão em barra que eu comprei é glicerinado. Então é como se tivesse derretido. Ficasse assim em gruminhos. Ó. Depois aqui ele vai ficar um ótimo sabão em pó. Aí é só passar pela peneira. Tá vendo? Então aqui nós fizemos a multiplicação. Mas você deixa pegar um sol. Hoje está sol aqui onde eu moro, tá? Então eu vou colocar ele Mais tarde, mais ou menos. Ele já está pronto. Eu posso passar. Tem outra peneira um pouco mais. Ó, vê que não tem nenhum pedaço de sabão. É tudo mesmo aqueles pedacinhos que ficam Presos aqui, ó. No liquidificador. Tá bom? Aí depois que ele estiver totalmente pronto. A gente peneirar. Aí a gente vai potencializar. Eu estou fazendo assim. Como se a gente fosse, né? A gente está tomando leitinho. Aí a gente vai crescendo. A gente começa a mamadeira. Para a gente poder aprender legal, não é mesmo? Não fica bom? Olha, vocês podem ver aqui, ó. Essa virou sabão em pó mesmo. E é justamente o que eu estou falando. Tá? Então eu vou agora colocar o sol. Pode ser que eu ainda bote nessa filmagem, se não tiver muito grande. Para vocês o resultado dele. Mas aqui está o nosso sabão de aloe vera. Certo? A multiplicação do sabão aloe vera. Esse vai ser o nomezinho dele. Ok? Um beijo bem grande para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Ó. Como vocês devem fazer. Se quiserem, usem luva. Por favor. Se quiserem, não. Usem luva. Tá? Eu me expressei errado, né? Se quiserem, usem luva. Tá? Eu que faço errado mesmo. Sou chamada a atenção toda hora. Mas não adianta. É professor. É todo mundo que fala. E eu... Eu tenho que sentir. Eu tenho que sentir. Se eu não sentir, bota a luva. Eu não sinto. Eu não sinto. Quando eu trabalhava fazendo a limpeza. Eu não conseguia trabalhar fazendo a limpeza de luva. E era ruim. Porque tem aquela caquinha de pombo. Que tem que limpar na janela. Aquilo traz doença, né? Bom, gente. A gente já conversou demais. A nossa multiplicação do sabão em pó de aloe vera está pronta. Só a gente deixar secar e peneirar. Tá bom? Aí vai colocar aqui dentro, ó. Olha como é que ele vai ficar. Aí você vai fazer isso. Mas pra isso você tem que deixar ele secando um pouquinho só. Tá bom? Beijão pra vocês. E não esqueçam. Saber que o Senhor é Deus. Foi ele que nos fez. E não a nós. A nós mesmo, não. Somos povo seu e ovelhas e seus pastos. Tá bom? Beijo bem grande pra vocês. Olá, gente. O nosso sabão em pó. Vou transferir ele pra cá. Tá? A multiplicação. Ficou no sol. Graças a Deus as galinhas não comeram meu sabão em pó. Aí a gente pode agora. A gente pode não. A gente deve. Se quiser deixar assim. Pode deixar tranquilamente. Tá? Não tem problema nenhum. Ficou assim. E uma forma. Se você não tiver. Andréia, eu não tenho peneira. Aí, ó. É só você fazer isso aqui, ó. Tá? Eu não tenho peneira pra poder deixar fininha assim. Então, aqui só tem o sabão em pó e as barras, tá? Duas barras dessa aqui. Pra gente fazer a multiplicação. Andréia, eu preciso lavar a roupa. Não tenho. Vamos lá, gente. Bom, eu estava gravando e deu um kill check e parou. Eu estava explicando a vocês. Respeito de sabão. Da multiplicação de sabão. Se vocês não tiverem peneira. Eu deixei no sol. Hoje eu fiz um pouquinho de sol aqui. Tá? Então, a pessoa me pediu pra fazer pra ela tudo sem soda. Infelizmente, sem soda eu não tenho condições de fazer. Porque contém ainda um pouquinho. Ainda que pouquinho, contém no sabão que a gente faz. Certo? Porque eu ralei essa barrinha aqui. E acrescentei este sabão em pó aqui. Que eu já usei no começo do canal. Tá? Ele tem rosinha. Ele tem verde. Ele tem azul. Tem várias cores dele. Aqui no meu mercado vende bem dele. Aqui. O rosinha tá até aqui, ó. Também pra vocês verem. Então, gente, ó. Ele ficou assim. Já pode usar. Tá? A gente passou ele pelo liquidificador. E eu expliquei que ele fica meio grudadinho. Porque o sabão tem glicerina. Então, como aquece, aí forma aqueles gruminhos assim. Mas, ó. O sabão em pó aqui tá pronto. Se você quiser. Mas, se você não quiser. Se você tiver uma peneira. Se você for perfeccionista. Opção. Livre arbítrio. Aí você vai fazer assim. Como eu tô fazendo aqui. Me pediram pra eu gravar, tá, gente? Por isso que eu tô gravando aqui. Andréia, eu quero ver você peneirando. Andréia, eu quero ver você ralando. Ai, gente. Desculpa. Eu vou ter que parar a gravação. Porque meu pai tá chorando lá embaixo. E ele está sozinho. Gente, desculpa. Eu vou ter que parar a gravação aqui agora, tá? Só um pouquinho. Já volto já, já. Bom, gente. Desculpa. Eu já socorri meu pai. Vamos continuar aqui. Tá bom? É assim mesmo. Então, gente. Olha como é que fica o nosso sabão em pó, tá? É só você peneirar. Tem que ter paciência. Tá? Aí você vai me perguntar. O que eu vou fazer, Andréia, com esses pedacinhos aqui? Você pode insistir. Ralar ele aqui. Ó. Que ele vai ralar todinho. Ou você pode juntar dentro de um potezinho. E na hora que você for bater na máquina. Você coloca. Coloca bem pouquinho. Não coloca muito, não. Então, porque vai fazer efeito, tá? Então, aqui nós estamos no processo de multiplicação. E depois nós vamos potencializar esse sabão em pó. Certo? Você pode ter uma peneira um pouco mais... É... Uns buraquinhos aqui maiores. Entendeu? Mas eu prefiro passar nesse aqui. Pra falar a verdade, o meu eu nem passo na peneira. Eu já fico com ele assim mesmo. Porque sou eu que estou lidando com o produto. Mas quando é encomenda. Né? E como aqui eu estou ensinando a vocês. A gente tem que ensinar da forma correta. Tá? Não vou ficar aqui até o final. Mas vou mostrar a vocês. Depois... Andréia, depois daqui o que a gente faz? Bom, como eu disse. Ó. Aí não vai ficar isso tudo aqui, né? Porque a gente está aqui peneirando. Aí você pode guardar dentro de um potinho desse aqui mesmo. De margarina. Aqui eu estou só ensinando. Tá, gente? Não vai ficar isso tudo aqui, não. A gente tem que peneirar tudo. Ó. A gente coloca. E depois vai jogando na máquina. Pode jogar na máquina. Pode jogar no vaso sanitário. Lá no fundo. Entendeu? Porque o aroma, esse sabão em pó. Ele tem um perfume super agradável. Que é de aloe vera. E o que eu faço com esse sabão em pó? Eu coloco um vasilhame. Com tampa. O meu eu deixo até assim. Sem a tampinha aqui assim. Entendeu? Então eu coloco um... Mostrar a vocês direitinho. E tem gente... Às vezes, algumas pessoas acham assim... Ah, você mostra a coisa óbvia. Você precisa ser mais rápida. Mas tem pessoas que pedem pra eu mostrar a praticidade, a simplicidade, como fazer. Porque a pessoa não tem idade. Nem todo mundo tem condições de ter instrução como eu, você. Entendeu? Então é pra ela... Alguma palavra que eu falo aqui... Então tá vendo ó... O nosso sabão em pó vai ficar assim. A gente lacra, fecha. Não esquece de botar aqui. Prazo de validade. Então, geralmente eu boto prazo de validade, o prazo do sabão. Então, por exemplo, digamos aqui. Deixa eu ver o prazo de validade desse sabão em pó aqui. Ele vai até dois mil e vinte e vinte e vinte e vinte e vinte. E nós conseguimos fazer um quilo de sabão. Agora, eu vou continuar peneirando, porque eu vou explicar a vocês como potencializar. Se você quiser potencializar. Se você quiser ele pra outros fins, além de lavar roupa. Tá? Então a gente aqui agora aprendeu a multiplicar o sabão em pó. Certo? Então beijão, gente. E perdoe pelo... Pelo acontecido. Tá bom? Beijão pra vocês. Beijão pra vocês.